Esse trabalho busca atestar se as habilidades cognitivas espaciais de um peixe recifal são comprometidas pela poluição acústica. Devido à importância da cognição no desempenho individual, os efeitos da poluição acústica foram amplamente investigados. O processo de déficit de atenção pode levar à habilidade cognitiva reduzidas. Aqui a seta azul representa o total de atenção para conduzir uma tarefa, como ler ou escrever. Uma vez que ocorre um distúrbio acústico, uma porção dessa atenção é redirecionada para esse estímulo irrelevante, de fato reduzindo a atenção e as capacidades cognitivas. Até então esse fenômeno foi estudado em ser humano e roedor, mas sabemos que os oceanos são cada vez mais barulhentos, principalmente em regiões costeiras. Muitos organismos aquáticos contam com a cognição para tarefas importantes. Como o ambiente recifal é estruturalmente complexo, habilidades cognitivas espaciais são essenciais para navegar, por exemplo, para voltar até um refúgio. Nesse experimento testamos se as habilidades cognitivas espaciais do sargentinho, Abudevduv saxatilis, estão perturbadas por distúrbios acústicos. Peixes foram capturados do ambiente natural e transportados no Instituto de Biologia da UFBA. Essa espécie tem características vantajosas para esse experimento, já que ela ocorre em um ambiente estruturalmente complexo e pelo qual a habilidade cognitiva deve ser importante para navegar. Também ela lida com o risco de predação pelo uso de refúgio e é conhecida por produzir e responder ações. Nós testamos as habilidades cognitivas em um labirinto em T, como demonstrado na figura. A partir do ponto de partida, identificado pelo círculo vermelho, o peixe foi exposto a um modelo de predador. Após de levantar uma porta, aqui demarcada, pela linha pontilhada, o peixe estava livre para explorar o labirinto. Um lado do labirinto foi equipado com refúgio e era possível enxergar com o específico em um aquário adjacente, o que correspondia ao alvo. No outro lado não tinha essas coisas. Para evitar um viés de lado, a metade dos peixes foram testados com o alvo na direita e outro na esquerda. Tínhamos dois tratamentos acústicos, um controle de 45 decibéis e um de poluição acústica de 100 decibéis. Usamos esse equipamento para produzir e medir esses tratamentos. Na próxima slide, mostra uma gravação desse procedimento com o tratamento de barulho. Para cada peixe, esse procedimento durava 10 minutos e foi repetido 5 vezes, a cada 2 dias, por um total de 10 dias. A partir desses vídeos, foram contabilizados os seguintes variáveis dependentes. O tempo necessitado para chegar ao alvo era previsto para ser mais curto com repetições, sugerindo que os peixes aprendem a navegar até o alvo. Era também previsto que se o distúrbio acústico atrapalhasse as habilidades cognitivas, peixes expostos levariam mais tempo para chegar ao alvo. Já que foi demonstrado que o barulho leva a aumento de uso de abrigo e redução de exploração, nós medimos esses comportamentos que podem demonstrar que os peixes estão de fato ouvindo o barulho. Entre as frequências de 20 e 3 mil hertz, a intensidade acústica era mais alta no tratamento de barulho aqui em cores quentes, comparativamente ao tratamento de controle em cores frias. O tempo para chegar ao alvo foi medido para cada uma das 5 repetições. As barras brancas representam tratamento de controle, enquanto as barras cinza o tratamento de barulho. O tempo para chegar ao alvo reduziu significativamente com as repetições, sugerindo que os peixes aprendem a navegar até o alvo. Porém, não tinha diferença entre o tratamento acústico. Os peixes passaram mais tempo no abrigo e exploram menos o labirinte, sugerindo que eles foram impactados pelo barulho. Esses testes foram realizados com o modelo geral linearizado. E nossa aprendição com o barulho e atrapalhar as habilidades cognitivas não foi corroborada. O que podia explicar esse resultado? Um trabalho de monstro como costumam os rochosos um ambiente naturalmente esbarulhento, com o perfil acústico intermediário entre os tratamentos do presente experimento, ou seja, entre o controle e o experimental. Espeixes foram capturados justamente de um tal ambiente. Qual a conclusão podemos estabelecer aqui? Em uma espécie de ambiente abarulhento, os comportamentos não aprendizados foram atrapalhados pelo barulho, enquanto comportamentos aprendizados demonstraram uma certa resiliência ao distúrbio acústico. É possível que, devido à importância da cognição espacial, peixes desses ambientes sejam resistentes ao efeito do déficit de atenção pelo ruído. Somos gratos a essas instituições para o apoio. Obrigado.